É o Brau, cuida da puta da tua vida Cuida da tua vida Cuida da puta da tua vida Vai lá, pá! Não me estressa, pá! Cuida da puta da tua vida Cuida da tua vida Cuida da puta da tua vida Vai lá, pá! Não me estressa, pá! Cuida da puta da tua vida Cuida da puta da tua vida É o Brau!